Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e lamentavelmente auxílio emergencial, dados divulgados que mais de 11 milhões de beneficiários lamentavelmente ficarão de fora dessa nova rodada do auxílio em 2021. Isso é lamentável, muitos pais e mães de família por algum motivo não terão direito a receber essas quatro próximas parcelas. Os novos valores foram definidos com base na composição familiar. A nova rodada do auxílio emergencial deve contemplar só quem já estava recebendo o benefício sem possibilidade de novo cadastro para alcançar quem também perdeu a fonte de renda a partir do segundo semestre do ano passado. A partir de, desde ontem, terça-feira dia 9, a Câmara que está discutindo esse novo formato e deve votar agora pela manhã a definição dos três valores que dependem da composição familiar, R$ 175 para famílias de um único membro, R$ 250 para família com dois ou mais membros e R$ 375 para famílias em que a mulher é a chefe do lar. A situação delicada, o que chama a atenção é que mais de 11 milhões de cadastros devem ser barrados pelo governo nessa nova leva. São pessoas que, em tese, não precisam ou não precisariam de receber essa nova rodada do auxílio. Em dezembro, 56 milhões de brasileiros recebem o auxílio. Agora foi preciso desenhar novos critérios para conseguir focalizar o benefício nos cerca de 40, talvez até 45 milhões que devem ser alcançados com essa nova rodada. Mas há setores do governo e também da sociedade civil que pedem, sim, a inclusão de outros grupos de brasileiros nesse benefício. para os chamados invisíveis foram aceitos pedidos por site ou aplicativo até o dia 2 de julho do ano passado, prazo que nunca foi reaberto. A Rede Brasileira de Renda Básica alerta para a urgência do Ministério da Cidadania abriu um novo cadastramento para incluir pessoas que perderam emprego ou renda e ficaram em situação de vulnerabilidade depois que encerrou as inscrições em 2 de julho do ano passado. Bem, uma atualização do banco de dados e também um trabalho de cruzamento dessas informações pode resultar na eliminação desses beneficiários. A nova base será usada também para outros programas de renda e de emprego que venham a ser lançados. Entre os bancos de dados utilizados estão o ZuccaGED, INSS, MEI e também CNIS. Pelo CPF da pessoa também é possível identificar se é servidor público militar aposentado, funcionista, empresário e quem são seus dependentes no imposto de renda. Mas a demora para operacionalizar novos cruzamentos de dados é criticada por entidade, uma vez que o número de pedidos dessa vez seria menor do que na primeira rodada. Pra isso, o Ministério da Cidadania teria de abrir um novo recadastramento para inclusão das famílias. Bem, quem terá direito finalmente ao novo auxílio emergencial? E somente, gente, a expectativa era de que o auxílio emergencial fosse liberado para parte da população considerada invisível pelo governo, que são aqueles que não recebem nenhum tipo de programa de distribuição de renda como Bolsa Família ou ainda que trabalhe de carteira assinada. Para essa situação, era previsto o pagamento para 40 milhões de pessoas. Logo com o novo cruzamento de dados, parte desses invisíveis podem ficar lamentavelmente de fora dessa nova prorrogação, tendo em vista as informações utilizadas nesse pente fino, esse novo pente fino do governo. E, lógico, aquela pressão continua. Hoje, agora pela manhã, ainda vão ser concluídos os debates. Estamos na expectativa de que haja um novo cadastro, porque é muito injusto pessoas que se enquadram agora não ter chance, pelo menos, de se candidatar, de fazer esse cadastro para ter uma opção ou uma chance de receber essa nova rodada. Simplesmente seria muito injusto isso acontecer, se isso acontecer. Mas no Brasil tudo é possível, né? Tudo é possível. Já pensou? Em 2020 você não conseguiu fazer o cadastro porque você trabalhava. Em 2020 você não conseguiu fazer o cadastro porque você não cumpria as regras. É diferente. Agora em 2021 muita gente ficou desempregada. Agora em 2021 muita gente cumpre sim todas as regras. Por que o governo não abre um novo cadastro? É isso que estamos pressionando. E é isso que muita gente, milhões de brasileiros aguardam. Vamos esperar a decisão hoje, os últimos debates e já o início da votação. Tá? Na Câmara dos Deputados. Não esquece de dar um joinha, dar um like aqui, é importante fazer isso. Perdão. E a gente está na expectativa de acompanhar tudo isso, tá? Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome de se inscrever? Se destacar de vermelho, clica. Ele fazendo isso. Vai aparecer um sininho nesse sininho. Você clica em todas as notificações. Compartilha esse vídeo, tá? Eu estou lá no grupo do WhatsApp. Na linha do tempo do seu Facebook. Compartilha. Eu estou no Instagram, no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Dá a tua opinião sobre isso. 11 milhões de pais e mães de famílias de fora. É justo isso? Bem, as pessoas que não merecem, tudo bem. Mas aí muita gente poderá ser cortada injustamente. Você concorda? Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.